Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da Cidade que Não Dorme Jamais. O Barão vai falar sobre o novo recorde de casos da Covid no mundo. Esse recorde puxado principalmente pelo avanço impressionante da pandemia nos Estados Unidos. Né, Barão? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Ellen, todo mundo aí no Brasil. Primeiro dizer que tá a menos 8 graus agora aqui em Nova Iorque. Agora sim. Sensação de menos 16. Eu sei que o pessoal do Brasil tá reclamando um pouco do verão, né, mas convenhamos. Menos 8 é complicado. Megali, eu lembro do dia que eu falei pra você que pela primeira vez os Estados Unidos bateram a marca de 1 milhão de casos de Covid em apenas 24 horas. Muito bem, essa marca foi batida de novo. Aliás, essa marca tem sido batida nos últimos 8 dias, 8 vezes, melhor dizendo, nos últimos dias por aqui. Quase 1 milhão e meio de casos em apenas 24 horas. De novo, né, aquela história da segunda-feira. Foi na segunda-feira passada que esse recorde tinha sido batido. E esse número acabou sendo recorde no mundo inteiro. Somado, claro, com outras nações, mais de 3 milhões de casos no planeta da Covid-19. Mais uma vez, tudo por causa dessa variante Ômicron, que tem esse poder de disseminação muito maior do que as outras variantes, apesar de ser menos letal. Agora, Megali, tem um dado, outro dado, além dessa marca, desse número que chama atenção aqui nos Estados Unidos, que se refere às internações. Também os Estados Unidos bateram recorde de internados. São 142 mil pessoas internadas no país agora, o número mais alto desde o começo da pandemia. Por quê? Porque a realidade é essa. Se você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que acabam se contaminando, também você tem uma quantidade mesmo que seja uma variante menos letal do que a Delta, por exemplo, mas isso acaba levando as pessoas a se internarem. E aqueles dados que a gente já passou aqui, né, que a quantidade de pessoas internadas, se você pegar quem não tomou a vacina, é muito, mas muito maior do que aqueles que tomaram a vacina. Ou seja, Megali, é uma situação complicada que o país está vivendo, com esses números crescentes ainda, o que é muito complicado, na medida em que a situação antes da Omicron estava praticamente estabilizada, no que se refere a internações, a mortes e também a casos aqui no país. Mas de uma hora para a outra tudo mudou. O Barão, se você precisa se testar, você vai até a farmácia, você consegue fazer um teste rápido, sem ter problema de agendamento? Como é que está a situação por aí? Tá, você tem que pegar a fila. Aqui, qualquer esquina, você consegue fazer teste, mas normalmente tem fila. Mas não é difícil, você fica ali alguns minutos na fila, já demorou em alguns lugares horas e horas, agora não está... Aqui em Nova York é muito tranquilo, você vai a qualquer esquina, você faz teste. Quando eu digo qualquer esquina, é qualquer esquina mesmo. E faz o teste ali. Tem vans espalhadas pela cidade inteira. Na Times Square deve ter, sei lá, umas 20, 30 vans espalhados. Você pode escolher em que lugar, a Times Square especificamente, você vai fazer. Estação de trem, de metrô. Então é muito fácil. Agora, meus filhos, por exemplo, receberam na escola teste rápido para fazer aqui em casa. Se tiver algum sintoma, faz esse teste e não vai para a escola. Então, o teste está sendo muito distribuído aqui no país. O presidente Biden anunciou que vai distribuir, mandar para casa de cada um, uma quantidade específica de teste rápido. Então, isso é muito fácil de fazer, apesar de que o que está demorando agora, Megali, é o resultado, principalmente do PCR. Isso está demorando um pouco mais para sair por causa desse acúmulo absurdo que a gente está acompanhando nos últimos dias. Barão, volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Até, Barão. Barão, volta daqui a pouquinho.